Eu e meu esposo estamos juntos há seis anos. Ele sempre bebeu, mas agora ele está bebendo mais. Sai de dia com os amigos e volta só tarde ou então de madrugada, não atende o celular. Eu tenho sido paciente com ele, converso, às vezes brigo, porque tem hora que a gente não aguenta, né? Mas mandei ele embora, porque ele chegou em casa de manhã, sem aliança. E eu perguntei o porquê para ele, sem aliança, e ele disse porquê sim. Aí eu não aguentei, tipo, me senti decepcionada e mandei ele embora, porque eu não esperava isso dele, né? Não está sendo fácil, eu estou triste, estou sofrendo pra caramba, porque eu estou sem ele. Nunca fiquei separada dele, desde seis anos que eu estou com ele. Ele sempre foi um marido muito bom pra mim, nunca deixou faltar nada. Mas ele disse que eu reclamo muito, porque ele sai com os amigos. Só que ele não compreende os horários dele, ele quer fazer o que ele quer, a hora que ele quer. E eu tenho que aceitar, e ele já não atende o telefone quando eu ligo, mas eu preciso de um conselho. Bom, em primeiro lugar, aluna, você tem que saber que você fez certo. Você foi certa, você colocou um limite pra ele. Aliás, talvez demorou um pouquinho, mas finalmente você disse pra ele, olha, eu não vou aceitar isso. Você chegar em casa de madrugada, de manhã, da noite anterior, sem aliança, bêbado, eu não vou aceitar isso. Você colocou isso como limite pra ele e o colocou pra fora de casa. Você foi certa. Então, não se sinta culpada por isso. Se ele chegar pra você e tentar fazê-la se sentir mal porque você fez isso, não caia nesta, porque o errado foi ele, ok? Então, não se sinta mal com respeito a isso. Agora, o que você tem que fazer a partir de agora? Duas coisas principais. Primeiro, você tem que se fortalecer. Por quê? Porque você disse que está sendo muito difícil pra você e eu imagino, com um filho, sozinha, etc. É difícil pra você lidar com tudo isso. Aqueles pensamentos, simplesmente, de tentar abrir as portas da casa e falar pra ele, vem, volta pra casa, vamos tentar de novo, sem que nada tenha mudado. Esses pensamentos são muito fortes, as tentações são muito fortes, mas, entenda, você tem que estar forte, mais forte que esses pensamentos, mais forte do que a fraqueza que faz você achar que não vai dar certo, que você não vai continuar, não vai conseguir continuar assim. Você precisa ser mais forte que isso pra você não ceder a esse pensamento de que ele pode simplesmente voltar e que agora vai ser tudo diferente. Não. Você tem que ser forte, a primeira coisa. E a segunda coisa é saber que, pra ele voltar, ele tem que cumprir condições. Quais são essas condições? Em primeiro lugar, ele tem que buscar ajuda. Se ele não reconhece que tem um problema de vício, se ele não reconhece que o álcool se tornou um problema pra vida dele, então, não há como você ajudá-lo, não há como mudar esse casamento. Primeiro, ele tem que reconhecer isso. Então, a sua condição pra ele tem que ser, pra você voltar aqui em casa, você vai ter que buscar ajuda com respeito à bebida. E essa ajuda, eu conheço um lugar que pode te ajudar. Você pode acessar esse site aí, viciotemcura.com. Viciotemcura.com é um trabalho eficaz para ajudar as pessoas que querem se livrar do alcoolismo ou qualquer outro tipo de vício. É o trabalho que eu conheço, que é mais eficaz com respeito a este problema. E a outra coisa é, ele precisa também mudar a opinião dele e enxergar que agora, como homem casado, não cabe mais ele ficar passando noites com os amigos. Ele é um homem casado, não mais solteiro. Então, ele vai ter que reavaliar essas amizades, reavaliar esse tempo que ele passa fora. Não é que você não pode deixar que ele tenha um tempo dele, talvez um sábado à tarde, um sábado de manhã, um domingo à tarde, que ele queira jogar o futebol dele com os amigos ou fazer alguma coisa com amigos que não o levem para o mal, não o influenciem para o mal. Tudo bem, mas com limites e quais são essas amizades? Porque se ele tem amigos que o levam para o álcool, então ele vai ter que eliminar esses amigos da vida dele. Estas são as suas condições. Você tem que ser forte para colocar essas condições para ele e não ceder, não arredar o pé, tá bom? Então, pode ter certeza que se você for forte, ele também vai ter que elevar os padrões dele.